Ae! Encosta pra cá! Jorginho e Bispo vs NASA e Pitágoras! Oh, Deus! Oh, cara, parça! Ele veio aqui e falou, mano, eu vou ser sorteado, eu vou ser sorteado, eu vou ser sorteado, o bagulho é a palavra, tem poder, tu, tá? Ae! Jorginho e Bispo vs NASA e Pitágoras. Certo, queimadas! Quinta batalha da tarde, o bagulho tá pegando fogo, várias punchlines, hoje a edição tá bacana, tá da hora, já fica com o microfone aqui, certo, NASA? Tá porra! Em cima de um que, uns e títulos? Quem que começa? É o Bispo que começa, tá certo? Com certeza, meu parceiro. E aí, DJ AD? E aí, Zona Neste? Boa tarde! Boa tarde! Zona Norte, Jardim Perim, licença pra chegar a primeira vez na casa, vamos levantar as mãos aí pra ficar da hora, legal, funide e sincero, venha com nós! Aham, aham, aham! Aham, aham! Aham, aham, aham! Aham, pera! Aham, pera! E aí, aham, pera! Vem com nós, vem com nós, vem com nós! Tão sangue vai esquichar, é DNA de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mamãe vai chorar, só o MC vai viver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É DNA, UOU! 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 Eu vou começar batendo no NASA, porque ele não manjas, não embrasa, eu já vou ter que falar que hoje eu vou ter que ir mandando esses dois já pra casa. Mano, eu já dropo no beat, sabe mano que vocês é ralé, pode deixar que já dropa no beat, go dropa no beat, fica no meu pé! Não fica no pé, a gente saiu de baixo, para no topo chegar, No pé de verme, eu não vou deixar na epiderme Esses caras me pisar, não adianta ficar Subestimando, sabe por que é o esculacho Cê quer pisar em quem não vem de cima Se liga que o gancho tá vindo de baixo Tá vindo de baixo, cê sabe que agora você tá tão É o seu gancho, vindo de baixo E seu relaxo, meu nome é Rock Baboa Então, cê não aguenta, sabe o que eu faço Nesse verso eu vou falar Você é um verme, na epiderme É que meu pé vai ser o seu lugar Cê não encaixa no beat, enquanto eu faço hit Amigo, agora eu tenho disciplina Primeira vez que encaixa no beat Que é um costume, então arrasta por cima O papai, o pai não lhe nem cê sai O papai, meu, você se fudeu De baixo do chão, cê caixa Só que pra mim, você é um arrombado comigo Você é um frutado comigo, não é aliado Porque você não aguenta, meu parceiro Só que cê não tem dez mil, então faz favor Arrasta pro lado É porque você não entende Você tá ligado que a rima não é divã Olha pra minha cara, calma, capitão, gancha Porque hoje você trombou com o Peter Pan Sabe por que, né, parceiro? Que agora cê vai se puder Arrasta pro lado, arrasta pro lado Você é o cara que arrasta o rolê Não adianta, fica chapando Sabe por que que agora eu vou bater Rock Balboa, eu sou Rock Dungeon Você se fudeu que eu sou Maja RD Você é Maja RD Sabe que eu faço essa que é a proposta Seria muito legal se o Maja RD Se o Xamã não pegasse e levasse nas costas Então se você sabe eu te amasso Você sabe que você é capacho Fake News, cê arrasta pra cima E seu corpo hoje vai pra baixo Pai, cê não era o Peter Pan Na verdade cê é uma vagabunda Que toma logo um tiro na nuca Porque pra ganhar de mim, sou na terra do nunca O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Aê Esse é o Trumpfunk Vamo aí pro lado de rima Barulho quem gostou das imagens de Jorge em Ibispo Pesado, escritamente, mentemente Barulho quem gostou das imagens de Inácio em Pitágora Eu acho que deu eles 1 a 0 aqui à direita e tudo que vai E quem terminou? Joga a mão pra cima Olha a pedra Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Já tem duas opções E com que cês vão escolher Cês vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu vou Amar a MC que não rima nada Até porque agora cê tomou chiti na cara Você quer ganhar a batalha ou Peter Pan Então pede ajuda pra sua fada Bagulha dessa forma É por isso que agora vocês desovam Porque toda vez que você brota na batalha ou na zapata Sua lata enquanto nós desvabra Sabe que você tá no caminho Comigo você tá sozinho Por isso que vai perdendo pro Bipinho É porque você não aguenta nada É que eu tô pertefã Olha na minha frente cê vai perder Calma sininho Sabe que eu já vou te falando sem maldade Mano sabe que a rima é fluente Olha pra minha cara Atira dentes Hoje já vai perder que a chapa é quem Ele manda o flow acelerado E acha que é o monstão Primeiro ele manda o flow do corte Depois ele manda o corte do safadão Aí não dá Isso tá ligado Porça que é contraditório É assim Ninho na terra do nunca Eu sou Ronaldinho É os rolê aleatório Isso não é um rolê aleatório Cê sabe que eu bato na base Eu te espanco Rolê aleatório Vai ser seu velório Calando na quadra E direto pro banco Certo? Como que eu tô te batendo? Você tá ligado Nesse verso na primora Você falando com rápido Por isso eu já me adapto Só lhe a bater no sininho Então cê já pode ir embora Marquei pra que ir embora É você Na verdade esses caras Querem jogar no meu time Lógico que ele é safadão Sofrendo pela maneira Escutando a condicionada No 15 Ah Eu não me perguntei Porque eu vou bater O tempo vai acontecer Que tá na vez Eu não perguntei Os caras que ainda moram É meu time Porque eu pato na R.A.P Olha as ideias desse cara Sem falta de meu parceiro Por isso que é vacilão Ele falou que o bispo é safadão Desculpa meu parceiro Eu comparo você com o Vitão Sabe por que que você manda mal? Sabe perante esse instrumental? Sabe por que que você é o Vitão? Na sua falta Eu não vou comentar meu caso não Eu não sou o Vitão Seu vacilão Sabe por que que você vira freguês É sua vez Eu sou o Vitão Sua prima Fica é de quatro Também é de três Isso que é foda Você fica me incomoda Mano eu não sou o Vitão Olha a juba Não é penteada Pra quem passa garfo Não fecha coisão Não, não fecha coisão Mas você se é ligado No verso Por isso tá osso Quem que te incomodou Foi pentegado Passar no cabelo E depois o pescoço Certo? Você quer falar que você é o Vitão? Sabe que a rima tá longa Pelo visto Você tem que tomar cuidado Que o Jorge está com a Luísa Alconza Eeeeh Eeeeh Pesceiro 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 O bagulho é o seguinte Certo família Os emissis foram avisados no começo De que Citar a família de forma pejorativa Era moeado Certo mano? Putz é que você não tava aí no começo Mas as regras da Batalha da Leste Perdeu tudo? Não Você perdeu esse round Certo meu parça? Então No caso está 1x1 O que você estava pedindo mesmo parça? Pesceiro 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 Só pra saber Pesceiro Pesceiro E disciplina no terceiro round Pá Demorou suave Queimado Acontece Mas vamos que vamos E para o pá Ou sim Não, não Não, não Já vamos pra cima Vocês precisam Terceiro round Certo? Quem é jornalista? Já vamos pra cima E vem Vem E vem E vem E vem E vem Isso aqui é jornalista É nós que faz acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso aqui é hip hop É trabalho Não é lazer Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele falou Até de futebol Sem maldade Eu já vou ter que matar Que esse não vão Eu já vou ter que falar Pra vocês Eu vou ter que ir rimando Até espanhol É porque ele aqui não entendeu Sem maldade Do Ines ao fim Sabe por que você se fudeu E essa batalha Se faz pra mim Nossa pai Que trocadilho forçado Viu como você não tá rimando Você quer ser argentino Essa é a derrota Não adianta Você vai se ferrar Sabe por que você vai se fuder Sou brasileiro Falo português Espanhol é o caralho Vai se fuder Só que eu também vou falar português Você entende que o rap é o que fiz Você é feliz É de outro país Eu sou Brasil Vou mostrar minha raiz Se você entenderam Como eu te bato Nessa batida agora é verdadeiro Pelo visto é moleque Não é rap Original Você é só um estrangeiro Sou brasileiro Não sou mexicano Bate W Me põe salve pro NASA Lógico que nós é um brasileiro Uma tá dançando Então é cucaracha Toda vez vai perder Porque agora você não desenrola De qualquer forma Você chama Porque nós tá atirando Nessa boca Mano olha as ideias Olha as ideias Não é lá Cucaracha Eu já vou ter que ir falando Porque eu bifo Só cucaracha Sabe que eu vou te quebrando Meu mano Sabe por que Aqui você se fudeu É porque quem domina Essa porra Você tá ligado No drill Essa porra Sou eu Sabe por que Que você é um mongol O cara fala português E espanhol É a Dilma Falando logo Portuñol Sabe a pouco Sabe por que Que você não mata Atenso Nos hermanos No entano Tu é tocaretovento Na verdade Eu sou mexicano Sabe que eu faço Agora esse esquema Você trobou aqui O Jorgin Puti Tiriti Você tá no problema Você tá entendendo Como eu tô batendo Nessa partida Jorgin te atormenta Então fica quieto Que você não aguenta Sou mexicano Frisalha e pimenta Sou brasileiro Se é argentino Você falou que Você é mexicano Olha o peixe Se é mexicano Nós É os havaianos Ah Eu vou amassar Isso eu vou ver Que vai ficar Isso eu vou ver Que rouca Isso eu vou ver Eu fui atirar Você tá babando Comigo Não tá ensinando Por isso que eu acho Que bate você Já tá apanhando Olha as ideias Falando que é havaiano Então depois da batalha Você chega e sai de cano Nesse caminho Vai perdendo pro Bice E aqui pro Jorginho Você aqui é o havaiano Vai perder pra mim E dança do Plinho Sabe por que que você Tomou um pau Havaiano ele já é insano Você tá gostando Da Havaiana de pau Isso que é triste Isso que é foda Sabe por que que você Vai se fuder Mas brasileiro também Argentino Coloca os irmãos Eles vão perder Na verdade a Havaiana de pau Esse é o sarau Deixa eu só te dizer Até porque a Havaiana de pau Ficou com inveja Que corre bem mais que você Né? Por isso mesmo Se apanha Sabe no verso Que a rima já traga A Havaiana de pau Cabe no pé O que cabe no pé É a cabeça do Pitágoras Mas a Havaiana de pau Você tá vai amassando E ela vai lá na sua cara E esse mano Quer dançar Bufo desce Na boquinha da garrafa Isso que é foda Pai Vocês vão perder pra mim Não adianta quem sai Quem manda aqui É o Pai Sim Barulho do terceiro rodo Que batalha foda Certo? Que batalha foda Mereceu esse barulho Infelizmente Ou felizmente Só uma dupla passa Certo mano? Vamos por ordem de rima Barulho do terceiro rodo Atenção na votação Barulho quem gostou Das rimas de Bispo e Jorgin Barulho quem gostou Das rimas de Pitágoras e Nasa Certinho Pitágoras e Nasa Pra próxima fase Barulho pro Jorgin E pro Bifo também Batalha foda Batalha foda Batalha foda Parabéns Porra E pro Bifo também Batalha foda E pro Bifo também